Olá, meu nome é Igor, sou professor de História, Igor Brúcoli, eu trabalho na rede privada no Estado do Espírito Santo. A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o texto do professor João Paulo Pimenta, da USP. O texto trata da nossa independência, o título do texto é Existiu uma independência do Brasil? E ele já começa dizendo que sim, ele define que sim. E claro, houve mesmo, né? Para tratar desse sim, houve a nossa independência, ele defende quatro pontos no texto dele. E ele vai dizer, por exemplo, o primeiro ponto que a nossa independência será dentro de um processo. A gente tem ali na segunda metade do século XVIII, o avanço das ideias liberais pelo mundo, essas ideias liberais chegam ao Brasil, a gente tem uma série de movimentos emancipacionistas ali no final do século XVIII, a gente tem a Inconfidência Mineira, a famosa Inconfidência Mineira, de Tiradentes. A gente tem a famosa Conjuração Baiana, a Revolta dos Alfaiates, a Revolução dos Búzios, a Bahia. E em 1817 a gente tem a Revolução Pernambucana, que também é um movimento de caráter liberal, é um movimento de caráter emancipacionista, e nesse sentido está relacionado ao processo de independência do Brasil. Aproveitando o ensejo da Revolução Pernambucana de 17, 1817, a gente pode falar que vivimos no contexto da família real presente aqui no Brasil, a família real havia fugido, por assim dizer, grosseiramente falando, da expansão napoleônica, veio para o Brasil e para o Caio Prado Júnior, a nossa independência nasce ali, em 1808, por conta da abertura dos portos das nações amigas, acabando com o Pacto Colonial. Esse braço econômico da dominação portuguesa, o Pacto Colonial, ele acaba, e é claro, isso significa que a gente está dentro de um processo de independência. Além disso, a gente pode dizer o seguinte, para muita gente que, ah não, o Brasil continua sendo uma espécie de colônia, sai da dominação de Portugal e passa para a dominação britânica, para a dominação norte-americana, isso não faz muito sentido, porque o Brasil se enquadra com a independência dentro do cenário internacional, e passa a ser um jogador dentro desse cenário internacional. O que significa a palavra independência? No sentido da independência do Brasil, como a gente está tratando, significa a capacidade de tomar decisão de acordo com o seu interesse, de acordo com a sua conveniência. Então, o Brasil estava sob domínio de Portugal, torna-se independente, e agora, dentro do cenário internacional, vai se adaptar a esse cenário internacional, e vai buscar aliados dentro desse cenário internacional. Como eu disse, passa a ser um jogador, jogador ativo, e não dominado e submetido, como foi durante a dominação portuguesa. Nesse momento, a gente pode fazer uma brincadeira bacana com os nossos alunos, que é o seguinte, somos independente? O que significa essa independência? A nossa autodeterminação, a nossa independência não só política, como econômica, a nossa inserção nesse cenário internacional como um jogador ativo. A capacidade de tomar, mais uma vez, decisão de acordo com os nossos interesses e conveniências. Uma coisa importante, na hora de brincar com os nossos alunos, é definir os conceitos do que é independência, do que é Estado, do que é nação, e o Brasil se torna um Estado, e, pela terceira vez, como um jogador ativo. Tá bom? Enfim, o que a gente pode brincar? Com o que mais a gente pode brincar, quando a gente estiver trabalhando sobre a temática da nossa independência? A ideia de independência como história, como objeto de estudo, e mais do que isso, a independência como memória. Se fala muito que a independência do Brasil foi feita de acordo com as conveniências e interesses daquela elite, que massacrou o rico para ficar rico, o pobre para ficar pobre. Existem vários sujeitos dentro da luta pela independência. Então, existem os brancos, existem os pretos, existe a elite, existem os pobres, existem aqueles sujeitos que estão dentro do centro das decisões, no Rio de Janeiro, por exemplo, mas existem, por exemplo, lutas importantes pela independência na Bahia. Nossa independência não foi exatamente uma independência pacífica. Eles têm personagens não tão badalados, mas importantes na luta para a ratificação da nossa independência. Então, é bacana nessa discussão a gente deixar claro isso para os nossos alunos. Os sujeitos que estão envolvidos na luta pela independência, como que essa luta se dá. E aí, tem uma brincadeira interessante para a gente fazer com os nossos alunos, é o seguinte, construir um mapa de luta, guerra mesmo, guerra de independência, que foram feitas em algumas localidades do Brasil para confirmar a nossa independência. Bahia, por exemplo, a gente tem o episódio do navio palhaço lá no norte do Brasil, na região do Pará, na luta pela independência. Então, a gente tem guerra na cisplatina, dentro do processo de independência, então, a gente pode construir um mapa localizando ali essas lutas pela independência. E, enfim, a gente pode trabalhar o conceito de história, como eu disse para vocês agora há pouco, e a gente pode trabalhar a independência no sentido da memória. Aí, é bacana falar sobre o que é memória, conceituar o que é memória, e pedir para os alunos se organizarem dentro desses conceitos, história e memória. Um abraço, até a próxima, espero que o vídeo tenha sido proveitoso. Até mais!